É Brian King e MC Vitinho, MC Vitinho e Brian King, ó Vai segurando que é mais uma, caralho Corpo de uísque na mão, e garrafas na mesa Ela só quer curtição, linda por natureza Convoca todas as amigas, que hoje a noite vai virar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Corpo de uísque na mão, e garrafas na mesa Ela só quer curtição, linda por natureza Convoca todas as amigas, que hoje a noite vai virar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Vai, 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 vai Jogando, ô, delícia Vai rebolando e roubando a minha brisa Vem, ficando, ô, delícia Vai rebolando desse jeito, me fascina Vai, jogando, ô, delícia Vai rebolando e roubando a minha brisa Vem, sentando, ô, delícia Vai desse jeito que você me fascina Vai desse jeito que você me fascina E aí, Oliver? Elas tá como? Solta o beat pra elas embrasar Vai! Copo de uísque na mão, e garrafas na mesa Ela só quer curtição, linda por natureza Convoca todas as amigas, que hoje a noite vai virar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Quando o grave bater o seu, o bumbum jogar Vai jogando, ô, delícia Vai rebolando e roubando a minha brisa Vem, ficando, ô, delícia Vai rebolando desse jeito, empinotiza Vai jogando, ô, delícia Vai rebolando e roubando a minha brisa Vem, sentando, ô, delícia Vai rebolando desse jeito, empinotiza Vai rebolando desse jeito, me fascina Vem, sentando, ô, delícia Obrigado.